Eita canção reta, perversa Pra minha rockerada, essa é da Cisla Cordeão Vou tentar me deitar em outras camas Procurar outro corpo que me aqueça Pra fazer com que minha mente esqueça E você me deixava dentro de chamas E você vai seguir com outros dramas Também vou procurar um outro alguém Dói pensar em você, mas eu sei bem Que a distância entre nós só nos traz raios Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Foi na pegada do gordinho Vou tentar me deitar em outras camas Procurar outro corpo que me aqueça Pra fazer com que minha mente esqueça Que você me deixava dentro de chamas E você vai seguir com suas tramas Também vou procurar um outro alguém Dói pensar em você e mais ninguém Que a distância entre nós só nos traz raios Estão vazias Mas eu vou me virar e ficar bem Vou tentar não buscar em mais ninguém O seu cheiro e os seus olhos castanhos Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Também quero esquecer suas manias Seu humor, nosso sexo e seu sorriso Esquecer o que agora for preciso Pra conseguir ter paz entre meus dias Muitas partes em mim Muitas partes em mim estão vazias Mas eu vou me virar pra ficar bem Vou tentar buscar em outro alguém O seu cheiro e os seus olhos castanhos Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também Começamos iguais a dois estranhos E vamos terminar assim também O meu amor Tirou o brinquedo pra ti Foi na minha boca o mel Logo em seguida o céu Depois me de manchinho querendo atacar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Que saborinho doutor e ron E brulha, mano Chega, chega Olha que venha, meu amor Não me deixe assim Preciso de você aqui perto de mim Oh, tem a dor Venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Foi pra me abraçar Pra me beijar E me fazer feliz como eu sempre quis E me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Fica com você Fica com você É como sonhar acordado Tudo bem E não tem O meu amor Virou o brinquedo pra ti Opõe a minha boca o mel Logo em seguida o céu Depois me de manchinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceita esse seu jeito de querer me amar Só não aceita esse seu jeito de querer me amar Eu digo o meu amor Virou o brinquedo pra ti Opõe a minha boca o mel Logo em seguida o céu Depois me de manchinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceita esse seu jeito de querer me amar Pois vinha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Me pegou de mim Eu tenho a dor Venha por favor Explorando em alguém como você aqui Vou pra me abraçar e me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Fica com você É como sonhar acordado O poder E não tem O meu amor Virou o brinquedo pra ti Põe na minha boca o meu amor Põe na minha boca o mel Logo em seguida o céu Depois me de manchinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceita esse seu jeito de querer me amar O meu amor O meu amor Virou o brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Põe na minha boca o meu amor Põe na minha boca o meu amor Depois me de manchinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceita esse seu jeito de querer me amar Põe na minha boca o meu amor Esse é o roninho Alô Júlio Paralho das Frutas O parceiro Rapazão O parceiro Rapazão Alô Delívio Peixe O parceiro Rodeiro O que paguei na barra Alô Júlio Alô Júlio Alô Gigante Boro Alô Júlio Que essa força Foi desilusão amorosa Paixão é coisa perigosa A boca errada Pode ser pior que a rola Essa força Tipo essa que eu te falo Foi por causa de a vaqueira Que me derrubou do cavalo Se o banco me tomar meu paredão Eu vendo meu carro Eu ando a pé Mas não deixo de ouvir Meu Zé Ravalho Se a bebida atrapalha a minha saúde Eu lago a saúde Se alguém me ama Dá minhas vaqueiras Ela se mude Ah, meu Zé Ravalho Tem que respeitar a caridade do meu parceiro Meu irmão Tchê Ravalho O homem de 40 se vai Olha o Zé Ravalho Mas essa força Foi desilusão amorosa Paixão é coisa perigosa A boca errada pode ser minha cola Essa força Tipo essa que eu te falo Foi por causa de a vaqueira Que me derrubou do cavalo Se o banco me tomar meu paredão Eu ando a pé Mas não deixo de ouvir Meu Zé Ravalho Se a bebida atrapalha a minha saúde Eu lago a saúde Se alguém me ama Se alguém me ama Dá minhas vaqueiras Ela se mude Para se o banco me tomar meu paredão Eu lago o meu carro Eu ando a pé Eu ando a pé Mas não deixo de ouvir Meu Zé Ravalho Se a bebida atrapalha a minha saúde Eu lago a saúde Se alguém me ama Dá minhas vaqueiras Ela que se mude 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 Eita meu ragueira Uma balança e deixa eu descer Se é o cordinho da Cisão Galão falou de roquejada Mandar um especial pra minha dupla Ramon e João Vítos Menino do Grato A mulher que tomou Hoje é comprometida Não sai do meu pensamento És a razão da minha ver Esteja onde estiver Só penso nessa mulher Ingrata e muito Querida Chora não, meu salzinho Meu vandeiro vai te ver Alô Bruno Brandão Alô Marcelo Locutor Junior Berg Locutor Meu amigo Pedro Guerra Toda minha galera Alô Ferio Locutor Tamo junto, meu irmão A mulher que tomou A mulher que tomou Hoje é comprometida Não sai do meu pensamento És a razão da minha ver Mas esteja onde estiver Só penso nessa mulher Ingrata e muito Querida Não encontrei mais saída Pra salvar o nosso amor Mas pena que ela é casada E hoje em dia eu também sou Já que eu não posso ter Agora eu vou sair com a rola Porque ela eu sou sofreror Por causa do seu amor Minha vida eu arrisquei Pois o seu marido é bravo E muitas vezes eu fiquei Escondido na casa dela Por essa maneira dela Por isso porque eu passei Vai lançar com o pai do Luiz Vai lançar com o pai do Luiz Representando o Piauí Pra São Paulo eu viajei Pra esquecer você, meu bem Já faz um ano e mês E a saudade ainda vem Foi batendo forte no preto Parece que não tem jeito Eu gostar de outra vez Alô, pessoal do Prudas Tamo junto, meu radeiro E aí De jeito, fico pesado Sonho contigo acordado Se bem, bebendo Se bem, bebendo Fico nos baris rogados Daria tudo na vida Pra ter a minha querida E tô aqui do meu lado E no meu parceiro E no meu parceiro Aurelio Da central de Alucos Em nome do Mix, Matheus, é o Nascido, acordei uma balança, deixa descer que nós tamo Põe o rio, viu? Chega! Em nome do meu Aras, é o C.S. Rush, alô sozinho, alô sozinho Alô, Pato, Salsino, e não dores, é o C.S. Rush, alô Matheus, é o Integra Mix Quer ser pra você, meu irmão, o homem que representa a vaquejada Por diferente e os iguais, o C.S. Rush, alô Matheus, é o C.S. Rush Eu digo assim, ó Foi mais um caminhão, chegando no Maranhão, com o gado Olha que sapatou o pão dorou, e hoje nós volta a pegado Batendo pelo e serra embaixo do juazeiro Foi fechando na brasa e a carne subindo o cheiro Tem ganho e tem dor, dançando bem com a labir Nós ingolindo canetira, coxo, do dois e farro Na cidade é bom, praia paga de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada O parrado na cidade é bom, praia paga de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Mais um caminhão, chegando no Maranhão, com o gado Olha que sapatou o pão dorou, e hoje nós volta a pegado Batendo pelo e serra embaixo do juazeiro Olha que mexendo na brasa e a carne subindo o cheiro Tem ganho e tem dor, dançando bem com a labir Nós ingolindo canetira, coxo, do dois e farro na cidade é bom, praia paga de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Que é vaquejada, é vaquejada O parrado na cidade é bom, praia paga de balada Mas minha vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Que é vaquejada, que é vaquejada Olá, seu Marque da Integral Mix Alô, verdadeiro, os fãs de boi Minha ração do Brasil A ração dos campeões O nome da Integral Mix Vá nós! Tem gata de vaqueiro diferente dos iguais de Campos Que é vaquejada, é vaquejada Eu preciso demonstrar pra ela Que merece o seu tempo Pra dizer um pouco das ideias Nossas, dos lugares de onde viajei Tinha uma boca a pé na minha história Que é de rocha e bem no coração Vou estender o plano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Com o Miguel Gonzaga, o mestre da sanfona Humildade de quem sabe onde quer chegar Eu reparei na flor do seu vestido Só vaqueiro de alma boa pode merecer E ela parou, olhou, sorriu E deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata, mas tenho minha sanfona Pra me consolar Andei só pela noite Não sei como os cachorros na rua Andei só pela noite Mas tudo bem, a vida continua Balança, deixa eu descer Alô, Salzinho, tá pra ventos Alô, Rui, tá pra ventos Renato, é gata, vindo, quarteiro Nem, cadê, eu tô sem falar Renato, é gata, vindo, tá pra joys Alô, Neto, tá pra joys Alô, Brino, tá pra joys Alô, Geraldo Estrela Olha, eu preciso demonstrar pra ela Que me deixou seu tempo Pra dizer um pouco das ideias nossas E os lugares de onde viajei Se ela for trazer a minha história Que é de rocha e de duração Vou estender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Dove quem os goza não mexem da sanfona Humildade de quem sabe onde quer chegar Eu reparei na flor do seu destino Só o vaqueiro de alma boa pode merecer Ela parou, olhou, sorriu E deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata Mas tenho minha sanfona pra me consolar Andei só pela noite Não sei porra com os cachorros na rua Andei só pela noite Mas tudo bem, a vida continua Oh, yeah Vai lá, se deixa eu descer Que nós tá pronto pra parar de ganhando Em nome do Aras S.S. Rush São Tarcísio da Taneó Ele que representa a Campo Salles Representa do Ceará Em nome do Aram Music O Estúdio do Sucesso O Estúdio do Sucesso O Estúdio do Sucesso O Estúdio do Sucesso Amor no chão, seja o que Deus quiser Se bem quiser, olha que vai ser do meu jeito Respeita um defeito, eu vou lhe fazer mulher Se bem quiser, respeita a palma e sal Botando amor no chão, seja o que Deus quiser Nós é vaqueiro, corre e corre, nós é fora Defendendo a nossa origem, nós corre um, dois e namora E chega de ciúmes, você pode até brigar Mas é a profissão que eu amo, eu nunca vou abandonar Se bem quiser, vai ser do meu jeito Respeita um defeito, eu vou lhe fazer mulher Se bem quiser, respeita a palma e sal Botando amor no chão, seja o que Deus quiser Se bem quiser, vai ser do meu jeito Alô, salzinho, alô, alô Se bem quiser, respeita a palma e sal Botando amor no chão, seja o que Deus quiser Se bem quiser, vai ser do meu jeito Respeito meu defeito, eu vou lhe fazer mulher Se me quiser, respeito a profissão Botando no chão, seja o que Deus quiser Dia 28 de maio, ali é noite de junho Tem vaca e já no parque, doutor Geraldo Estrela Alô, Geraldo Estrela, alô, Nélio, por si Se me quiser, vai ser do meu jeito Respeito meu defeito, eu vou lhe fazer mulher Se me quiser, respeito a profissão Botando no chão, seja o que Deus quiser A minha cena é correboa, dançar porra Não sabe o amor, que eu nunca vou lhe deixar Sei que vaqueiro tem papado e pegador Mas filha de tudo, a gente tem que respeitar Quando eu chego na mistura que eu abro a cancela Eu fico olhando pra ela, ela vinha de virar Mas eu sou vaqueiro e vinho da profissão Você me deu seu coração e eu nunca vou lhe abandonar Se me quiser, vai ser do meu jeito Meu defeito meu defeito, eu vou lhe fazer mulher Se me quiser, respeito a profissão Botando no chão, seja o que Deus quiser Se me quiser, vai ser do meu jeito Sai do meu jeito Respeito a profissão, botando no chão, seja o que Deus quiser E não com o Dom Diego Lange E não me guarda só pra trás Alô Zé Nunes, alô Henrique Nunes Deus abençoe como jura até o final E seu gordinho tá vindo, acordei ó Alô, meu hora, meu Cianciante E não me deu pra cursar, meu Cianciante E não me guarda só pra tear E não me guarda só pra tear Não diga que eu não te amei Não diga que eu não me entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Que me amava Lendo desejo de menina Não me aceitaste como eu sou Mas se eu notei você mudou Ficou tão afastada Conta, Lendo, conta Se ontem tive um alto amor Quando o passado acabou Passado é passado Vai, Tassi Mas esse sentimento está me matando E sempre temos muitas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com ressentimentos E quando afastado Temos que dar um acesso pra o coração Vamos estar do nosso lado O passado é passado Não diga que eu não me entreguei Não diga que eu não te amei Porque a minha vida foi Porque acreditei Que me amava Mas se eu notei você mudou Ficou tão afastada Se ontem tive um outro amor Foi no passado Foi no passado Acabou Passado Passado é passado Mas esse seu silêncio está me matando E sempre temos muitas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Vamos perder tempo com ressentimento Ficando afastado Temos que dar uma chance pra o coração Amor está do nosso lado O passado é passado Não diga que eu não me entreguei O nome dele é Tarcísio do Acordo O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga que eu não me entreguei Júlio Maranhão Júlio Maranhão Júlio Maranhão Júlio Maranhão Isso dói dentro de mim Isso não sai da minha mente Por Deus eu não me entreguei Por Deus eu não consigo mais ouvir Sempre 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 Eu não me entreguei 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 Sempre 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 Eu não me entreguei Eu não me entreguei Do que ter que te esquecer Eu não me entreguei Eu não me entreguei Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Eu ganho um livro pela capa sem atender E ver selando meu cavalo de bota e espora E busco na minha caminhonete, ele não vai me ver Chama, não pega! Eu juro, nunca dei um tiro Só coloquei seus moleque envolvido Eu cresci no meio do perigo Seu sorriso pra mim foi abrigo Modo tanger, a gente vive assim Com a mente longe onde eles não podem atingir Hoje eu só quero fazer você Os pacotes de 40 mil Luz queiro pra gente acender O seu cubo pra mim é pra mim E eu trouxe aquelas flores que eu prometi Quisar o cheiro e a gente morri Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Jogando um livro pela capa sem atender Ou talvez seja porque minha vaque já incomoda Ou talvez seja porque eu não tenho ronda a ser Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Jogando um livro pela capa sem atender Ou talvez seja porque minha vaque já incomoda Foi mesmo assim nós vivemos antes de amanhecer Não demora, avisa pro rei Vaquejada também é da hora Que a gente foi feliz com o meu povo E hoje no mundo a gente comemora Vai ser bizarro nós dentro do carro O teto é o céu Foi toda arrepiada em seu labio de mel O meu poema eu tatuei na sua alma O mundo louco eu mantive a condutação Pra nossas fotos até os anos batem palma E o pôr do sol com arco-íris no Itapuã Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Jogando um livro pela capa sem atender Me vê selando meu cavalo de bota espora Te busco na minha caminhoneta, ele não vai nem ver Seu pai falou que namorar com o vaqueiro é foda Jogando um livro pela capa sem atender Me vê selando meu cavalo de bota espora Me busco na minha tos de rã, ele não vai nem ver Muitas do céu, céu gordinho da Cisla Cordeão Em nome da minha tos de rã, em nome da Tapajós Alô Rui, alô Salzinho, alô Jogando Guedes Bota na pegada do vaqueiro, alô Vassairada Ai, chum! Crianção perversa, céu gordinho da Cisla Cordeão Falando de amor pra tocar no coração Eu ainda vou pegar a sua mão e te levar pra bem longe daqui E ao invés de chorar, vamos lembrar dessa distância e começar a ir Sei que tá difícil agora, mas toda essa demora prometo recompensar E quando chegar a hora, vai ter certeza que valeu a pena esperar Você me fez mudar, fez acreditar que vale a pena amar Depois do meu lugar, já pude me gabar De não me apaixonar, fez minha boca calar Eu já fui te falar, nunca vou namorar Eu não sou pra casar, mas fôs tudo por lá E quero confessar, com você eu namoro até caso Vou amar a vida de casado Apagar todas da minha agenda Com você não preciso de esquema E quero te lembrar do dia Pra não esquecer o quanto você é linda Eu e você, deu bom, não só vai me combinar Deu bom, não só vai me combinar Com você eu namoro até caso Vou amar a vida de casado Apagar todas da minha agenda Com você não preciso de esquema E quero te lembrar do dia Pra não esquecer o quanto você é linda Eu e você, deu bom, não só vai me combinar Deu bom, não só vai me combinar Parcero Marquinhos da Integral Mix Alô Bebeto, tamo junto E no meu parceiro Aurelio Central de Anubos O senhor Gordinho da Cis da Guarinhó A melhor do Vale de São Francisco Chora não, tá? Chora não, tá? Chora! Essa canção marcou épocas Marcou vidas, marcou corações Eu digo assim, ó Tá assistindo o acordeão Falando de amor Mas já vou ligar aqui isso Foi numa festa de vaquejada Que eu te vi na arquivancada Meu coração acelerou A primeira vez eu vi meu grande amor E eu que andava desprezado Agora eu tô apaixonado Tendo a menina no cabelo grande Fique comigo, não, não pode voltar Amor, eu sempre vou lutar Minha molena de um olhar marcante Foi numa festa de vaquejada Olha aqui, eu lhe vi da arquibancada Meu coração acelerou A primeira vista me lembrava de amor E eu que andava desprezado Agora tô apaixonado Pela menina de um olhar marcante Eu digo, fique comigo, não, não pode faltar Amor, eu sempre vou lhe dar Minha morena dos cabelos grandes E eu que andava desprezado Agora tô apaixonado Pela menina de um olhar marcante Fique comigo, não, não pode faltar Amor, eu sempre vou lhe dar Minha morena dos cabelos grandes Pela menina de um olhar marcante Em nome do Aras Peixoto Prontas Se abolde marcito acordeão Chama Pela menina de um olhar marcante Em nome do Aras PA Faz a volta, passa a cara que eu vou nessa Eu vou trabalhar no Seu Gordinho No Tarciso do Acordeão Ele que representa o top io Entra dia e sai noite Quase todo o tempo do mundo Só não sobe a vontade Desse teu amor vagabundo Mas não perfeito Toda vez que eu lembro Dá um apeito no peito Vaqueira, doce e cheiro Parece o mel O beijo bom da moléstia Que me leva ao céu Sabe uma hora que o vaqueiro chora Toda vez que ela vem na memória Sabe uma queda feia de cavalo Sou eu no chão Sem ela do meu lado Sabe uma hora que o vaqueiro chora Toda vez que ela vem na memória Sabe uma queda feia de cavalo Sou eu no chão Sem ela do meu lado De tarde e sai noite Faz todo o tempo do mundo Só não sobe a vontade Desse teu amor vagabundo Mas não perfeito Toda vez que eu lembro Dá um apeito no peito Vaqueira, doce e cheiro Parece o mel O beijo bom da moléstia Que me leva ao céu Sabe uma hora que o vaqueiro chora Toda vez que ela vem na memória Sabe uma queda feia de cavalo Sou eu no chão Sem ela do meu lado Sabe uma hora que o vaqueiro chora Toda vez que ela vem na memória Sabe uma queda feia de cavalo Sou eu no chão Sem ela do meu lado Minha My Música Faz um sucesso que apaixonou os corações, viu? Você é Narciso do Abadão falando de amor Música E pra todo mundo se fala que eu já sou passado Mas quando tá sem roupa no meu quarto é o contrário Diz pras amigas que eu fui o seu maior Mas não fala isso com a língua no meu beijo Quero ver postar suas fotos chorando Pedindo pra voltar Dizendo eu te amo Oi, fala que não ama, mas bebe e me chama Fala que me odeia, busca a minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra ela gostoso toda madrugada Fala que não ama, mas bebe e me chama Fala que me odeia, busca a minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra ela gostoso toda madrugada E pra todo mundo se fala que eu já sou passado Mas quando tá sem roupa no meu quarto é o contrário Diz pras amigas que eu fui o seu maior Mas não fala isso com a língua no seu beijo Quero ver postar suas fotos chorando Pedindo pra voltar Dizendo eu te amo Fala que não ama, mas bebe e me chama Fala que me odeia, busca a minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra ela gostoso toda madrugada Fala que não ama, mas bebe e me chama Fala que me odeia, busca a minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra ela gostoso toda madrugada Fala muito boa Fala muito boa De Arkansas, Ceará, para o Brasil Oh, 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 oh Que be a cara muitas vezes com esse tar de amor Conviei cegamente e só eu sei o que ele aprontou Eu postei, marquei, assumi, me fei Perdi a paz, mas as sequelas do amor em mim marcou demais E agora eu tô com o trauma do amor E agora eu tô com o trauma de amar E agora eu tô com o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar E agora eu tô com o trauma do amor, agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tô com o trauma de sofrer, eu tenho o trauma de me abaixar Quando eu queria a cara Muitas vezes que está de amor Confiei seriamente Só eu sei o que aprontou Eu postei, marquei Assumi, me dei Perdi a paz Marcou demais Olha que agora eu tô com o trauma do amor Agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tenho o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar E agora eu tô com o trauma do amor E agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tô com o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar Chora não Chora não Eu tô com o trauma de me apaixonar Eu tô com o trauma de me apaixonar Procura ser um sentimento Que foi visto por último Já faz um bom tempo Procura-se Uma resposta pro te amo depois Boa noite que ultimamente não volta Se foi dormir Ainda tá aí É sinal que seu online não é pra mim Eu tô com saudade De você digitando Dedo batendo na tela Volta aleatória e o alto chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve estar gastando Bateria com o outro ano Eu tô com saudade De você digitando Dedo batendo na tela Volta aleatória e o alto chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve estar gastando Bateria com o outro ano Com o outro ano Procura-se um sentimento Que foi visto por último Já faz um tempo Procura-se Uma resposta pro te amo depois Boa noite que ultimamente não volta Se foi dormir Ainda tá aí É sinal que seu online não é pra mim Eu tô com saudade De você digitando Dedo batendo na tela Volta aleatória e o alto chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve estar gastando Bateria com o outro ano Eu tô com saudade De você digitando Dedo batendo na tela Volta aleatória e o alto chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve estar gastando Bateria com o outro ano Com o outro ano Enquanto você deve estar gastando Bateria com o outro ano Com o outro ano Tô com saudade de você embaixo do meu corredor Te arrancar suspiros, fazer amor Tô com saudade de você na baralha em noite quente E o arrepio frio que dá na gente Todos os desejos, bato na boca, o rosto do beijo Eu sinto falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Tudo à minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer de novo pra você Palpite Tô com saudade de você no nosso banho de chuva O calor da tua pele na língua tua Tô com saudade de você sussurrar em meu ouvido As ruas de amor ao pé do ouvido O monte dos desejos Guardo na boca, o rosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Tudo à minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer de novo pra você Palpite Falando de amor Se é o gordinho, tá certo, não é o gordinho ou não? O Xarine Music, no estúdio do Sucesso Estourar, corre direto com a vela Lolo com dela, se ora não, tá bom, menino? Hoje o Palácio das Frutas O Caminho é aqui 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 Eu digo assim O Caminho é aqui Eu quero ficar só Mas sozinho Eu quero um amor Eu quero um amor maior O Caminho O Caminho é aqui Eu quero um amor Eu quero um amor maior O Caminho é aqui O Caminho é aqui Eu quero um amor 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 O Caminho é aqui O Caminho é aqui Eu quero um amor Eu quero um amor O Caminho é aqui Eu quero um amor 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 Tchau, tchau 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 Eu te amo, meu amor Não fique triste Saudade insiste pra quem sabe ver Minha vida sicana me afastou de você Por algum tempo eu vou ter que viver Por aqui Longe de você Longe dos seus carinhos E do seu olhar Olha o que me acompanha Olha o que me acompanha Pense em você a cada momento Sou água de rio que vai Sou nuvem nova que vem pra molhar Essa força que é você Pra mim você é vida Dona do meu coração Foi que bate forte Foi quando te ver É a verdade que me faz viver O meu coração bate forte Quando te ver É a verdade que me faz Que meu coração bate forte E quando te ver É a verdade que me faz viver O meu coração bate forte Quando te ver É a verdade que me faz viver É a verdade que me faz 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 Eu já pedi pra você não brincar com meu coração Tanto sofrimento assim eu não mereço Você chega e descarrega em mim toda sua ilusão Aparece de repente vai embora E o meu coração de novo E a verdade que me faz Eu te aceito Eu já pedi pra você não brincar com meu coração Quando você chega e descarrega em mim toda sua ilusão Aparece de repente vai embora E o meu coração de repente vai embora E a cada hora que passa Eu te quero mais Por que que a gente não brincar com meu coração? Por que eu não faço por você? Que não há lógica e nem uma lógica e nem uma lógica e nem razão E o meu coração tá safado Chora um... Eu peguei por aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem não conhece o motivo dos meus prantos e me pergunta por que choro tanto assim Estou chorando por uma mulher virida que me deixou nessa soma e não senti Se Deus do céu atendesse o meu pedido, faria ela voltar de novo pra mim Se Deus do céu atendesse o meu pedido, faria ela voltar de novo pra mim Alô, DP do Paredão, vamos junto, meu vagueiro Oh, tá lindo, vou pra mim E aí, meu vagueiro, balança com o raio, deixa o boi descer Que nós estamos prontinhos E a paixão tomou conta do meu peito Por causa dela sou capaz de acontecer Já fiz tudo pra esquecer essa mulher Por mais que eu tente não consigo esquecer E o que me resta é desgosto e nada mais Na minha vida nunca mais Já mandei carta, já mandei muitos recados E até hoje não tive notícias dela Todas as noites no silêncio do meu quarto Quando me deito, durmo e sonho com ela E quando acorda, olha e não deixou ninguém Choro baixinho, lembrando dos beijos dela E quando acorda, olha e não deixou ninguém Choro baixinho, lembrando dos beijos dela A minha vida é um inferno de amargura Porque não tenho quem eu amo loucamente Não sei por que nasci com esse destino Te amarelo e sofrer eternamente Estou sofrendo por causa de uma mulher E tem no peito o coração de uma serpente Estou sofrendo por causa de uma mulher Que tem no peito o coração de uma serpente Alô, Renato, TT Alô, Renato, TT Somos de boa, tamo junto Alô, Renato, TT 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 Obrigado.